E aí Se eu não estomparem Se eu não estomparem Ô louco Ó a Nami, ó a Nami lá Meu Deus, prepara já fi Morreu E aí Bora muito, bora dar Mas vamos lá pra gente Eu tô fazendo O que? Quando ninguém tem nada pra prender os caras Ó o Raizo, carai que maneiro mano Eu não tinha visto isso não Acho que é Chroma isso aí É Chroma Não é Chroma não É Chroma, pô E aí galera Ah, pô O cara tá de bobeira Ai Nami batendo no cara aí Eu vou base mano, no jungle que se vire lá Vai lá Eto, ajuda o rapaz Não mano, olha minha vida Olha minha vida Você pode dar Eu posso dar Ô louco, como é assim? Que história é essa aí? Então, sei o que tá falando Vou sair da base até sem vida aqui hein Passar 40 minuto e aça entrega? Não, vocês não estão entendendo Caraca que skin maneiro do Ryze mano Eu não tinha visto galera Mas é Chroma tá? Não é assim não, é azul Ah é? É tipo, os Chroma Toda skin que é parada tem Chroma né? Já acertei 2 coracão, tem alguma coisa errada Boa Já bateu a meta por jogo Ó o Yato dando W na wave ali Quase chegando Ô Yato, é assim que eu gosto Eu gosto do Yato, isso pode ficar disso Ele não tá nem aí, tá nem aí Ele farma, tá nem aí mano Eu lembro uns caras que ficou puto comigo No dia que eu postei um vídeo que eu não farmava wave Como não tinha ninguém ali Mas era pra não puxar né Ficar puto É nem que dá O que tiver que ser, será? Meu, tá escrito nas estrelas Vai, calma Puta merda, eu corei e flechei a toa Fui parar lá em Narnia Eu tô de biscoito mano Esqueci de mudar a onda E o Yato pegou a kill Só pra o Yato ficar sabendo ele tá mutado Só pra caso ele não saiba né Aí vai falar Tu não Meu Deus, errei o fracão Queima a roupa Nossa pegou Nossa se eu tivesse W Tá bom O cara é coitado do cara aqui Tá muito foda Tá nada, tá nada Pelo amor de Deus Agora tá pedindo ajuda Nossa tentáculo de tudo quanto é lado Nunca vi isso hein Ele morreu Solei Solei Uhuuu Tô de boa Pinga não, pinga não que eu tô de boa Eita Eita Não dá dano esse Imagina matar ali o manãe pra matar o melói Ah, matar mata, ele já fechou Vai nível 6 e nível 6 mata ele pro dedo Valeu com a tapa Oi Yato, eu vou ali rapidão Tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui Meu Deus Que que, mano Nossa senhora Pega Yato Valeu, valeu É, o que você tava fazendo na lenda ali, até eu sei lá. Não, mas é exeliz, tô chegando. Cuidado, cuidado aí que eu tenho pink pra botar aí. Fica tranquilo. Relaxa, deixou ele na merda e eu finalizo. É tipo um lutador. Tchau. 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 Cara, a pedra voou, tu vou pro lado, mano. Que porra é essa? Alô. Ih, tá sem bind, tá sem bind, tá sem bind. Meu Deus, eu já tenho ultimate. Meu dedo tá coçando pra botar agora. Tchau. 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 De farm atrás do cara, mas é porque ele tá sendo campado Se fosse você, eu ia lá Caraca, mano Eu não consigo pegar kill Eu gasto tudo, mano Eu faço todo o esforço do mundo Eu não pego a skill de ato, não consigo Eu sou incapaz, mano Eu sou inútil pra isso Eu uso Se tiver ignite, eu uso É impossível Estou indo, meu amigo Se eu levantasse ele Tem que esperar chegar no ponto específico Pra levantar o cara, entendeu? Deve flechar 300K mais Nossa, o aluque salvou Meu Deus Que isso, senhor Nossa senhora Nossa senhora, cara Tá agindo Meu amigo do céu O maluco Nossa senhora Eu não vi nada Corre na vida do TP-Bot Que porra é essa? Caralho, meteu a louca Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele acertou isso no meu pé Que mentira Caralho, ferrou Ele vai ficar free lá, mano É, isso que eu ia falar Caralho, amizada Que isso, cara Ela tá fazendo apetar Nossa, errou Tentando chegar Ah, ele fechou Matava ele Eu vou ter corrida Eu vou ter corrida Merda, não te vi Eu não posso lutar Vai chegar um cara e morrer Ai, cara Eu não consigo pegar ela, mano Gastei minha flecha à toa Ele fechou Matava ele Agora que bora Uma coisa aqui A gente dá dive Eu tenho ult Caraca, tá muita gritaria Aqui em casa Que isso E não é o bebê Daquele dia, hein, galera Ai, meu Deus Ai, vai divaço Ela deu que nice Nice Avançado aqui Eu já tenho ult Nem ult da HP, não E aí, Zezada Você vai pra onde? Você vai calecar no meu colo, mano Não, você tá louco, né E a gente não faz esse drag, não? Caraca, mano Ele lá Ele saiu pro baile, hein Ah, mas é melhor Acho que ela sair Eu botei outra ping Eu não vi que tinha ping ali, mano Eu fiz choque Tem duas ping no mesmo lugar Posso falar um negócio Que eu descobri agora Do Kennen Pra vocês Quando você usa o S Você ganha attack speed Por que você acha que eu usava ele a DC, porra? Eu sempre joguei de Kennen Eu nunca me liguei nisso Com todo respeito mesmo Sem zona Não, ele tá aí, rapaziada Alô, o que vocês estão fazendo? Tô chegando aí no mid, hein, galera Sério Nossa Ainda bem que acertou Nossa Ih, bugou Tô tentando chegar, hein, galera Tô chegando daqui a pouco Ah, eu tinha lutado Quase foi Ah, eu tinha lutado Ficou com medo Nossa, bolhei e foi longe, hein Alguém me ajuda, velho Eu agapei do cara Não é possível, mano Alguém bate nele aí também Junto comigo Pô, gente Meu Deus do céu É, só tô eu batendo no cara ali, mano Amarradão Mano, eu matei dois E ninguém morreu, velho Eu continuei metade do HP Matei dois E ninguém morreu? Como que você fez isso? Não, eu... Levantei Olha o Yasu lutando Que? Nossa Meu Deus Ah, meu Deus Ô, Yasu A espada Você bate com ela Você não taca ela, tá? Nossa senhora Só pra falar O Yasu tinha ult ainda Mas é possível, mano Não, ele não consegue ultar Mete a ult aí, pô Ai, meu Deus do céu Socorro, please Ah, mano Tem um Minion me batendo Ô, louco Jogo em cima da pedrinha Caralho, moleque Pensei que ia morrer Você é da terra mesmo, hein? Outro nível É Terrinha? Que isso, mano Que jogo difícil, cara Eu achei que quem ia fidar era a Nami O Yasu tá fidando Tô entendendo É A Nami vai fidar, né O cara O cara Meu Deus do céu Aí Nossa senhora Flechou dentro do cara Tô indo top, hein A Nami largou lá De mão Na casa dela Eu vou lá Ah, deixa eu afarmar Deixa eu fechar um item Só Pô, virou aranha isso aí, hein Rapido É, então Meu Deus do céu, cara Caralho, eu devo ficar indo pra lá agora, velho Então agora tem 300 negros lá Ó, tem um cara aqui, ó Ok, galera Chega aí Meu Deus, eu morri Que? Eu morri de que? Tá muito forte Na alma, eu acho Não, não é possível Mas a alma finaliza? Eu acho que isso não finaliza Não sei Ah, não sei, né Eu acho que só o tentáculo Eu acho que sim, velho Caralho, a alma me finalizou, mano Ó o Yasu Caralho, acerta os minions aí, Yasu Dá o que nos minions? Taca a faca nos minions Ah, velho, não vai dar certo Claro que vai Já deu certo Se eu quiser Nossa senhora Olha como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai Tem que incorporar o estilo Yasu de C, né 0-5, 0-10 e entra no game Ai, como é que eu neutralizei o Ezra? Eu tava morto, né? Sei lá, mano Ai, ele pegou duas kills, né Pior que eu tinha que ir pro top Ai, Laoi não tá nem aí Ela fica lá, bicho Ah, cara Não consigo pegar kill, mano Não dá pra pegar kill com o Yato, leque Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá E até muito roubador de kill Não pego uma kill, mano Acho que não mata esse cara, não, mano Nossa, parece o Goku Ah, vou tentar Mas eu acho difícil Ele tá fazendo o sapo, mano Hum, tem uma ward aqui Ah, caraca, mano Ronaldinho Que isso? É por isso que eles tinham a ward ali Caraca, senhor Muito obrigado, meu Deus A Nami tá de brincadeira, né? Tipo, não é sério assim o que ela falou O que? Olha aí O que? Ah, não Essa tá ali Pega todas as minhas kills Caramba Eu tenho participação É, não tô entendendo Não, é brincadeira Eu acho, é impossível Claro que é Põe meme Vai, mata esse rapaz aí, mano Mata, porra Caraca, aí tudo Vou apoiar? Não tem como, não tem como Como assim, velho? Não sei, não sei Não entenda Eu tenho flash, hein Ah, morri, velho Ah, ele flashou também Caralho Um rise aí Que isso, o cara tá muito forte, velho Que? Que? Que isso? Mano, ele tá muito forte, velho Eu tomei um Q pra ele, pô Nossa, eu não usei meu coração Ah, 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 ah Tentei avisar Como eu pego tua kill Tem duas participação Não tô entendendo essa Oxi Tá louco, mano Não tô entendendo essa analogia, não Mas tu não participou de nada, cara Nem assiste Duas, só duas Ah, meu Deus Não tô entendendo Bora, bora Caralho, usaram o auto no bot O bot também foi esquecido, né Também o farm 10z É 80, meu 120, coitado, mano O Jarvan tá fora dele Eu sei, mano Ele me deu um EQ Ele me deu um EQ Eu pensei assim Depois eu curo, né Que não tem depois Mané, né Olha contra quem ele tá no mid Aí fica um pouco fácil Vai pegar o Arauto de mim, olha só Peguei 25 de gold Miséria, cara Bora Acho que a gente ainda tem uma chance Uma pequena grande chance Ó, tem red ainda, cara Pode pegar Acabou de nascer Ah, mas e aí O que vai fazer com esse cara aqui? Ah, pede pra ele sair Só falar pra ele sair Que ele sai Caralho, o Ryzen tá 14, mano Eu tô 11 ainda Caralho, leque Aqui, galera Ajuda aqui Ei, meu Deus Tá sem flash Ela tá Ela puxou o barulho Que isso? Meu HP aqui atrás, velho Como assim? Mano, ela não morre Ela não morre Mano Ela não morre É surreal Você viu que eu não participei da fight Morri lá atrás? Cara, eu lutei O Yasu lutou Tudo bem que Yasu não conta muito Mas lutou Caraca, olha isso Eu tomei de rebarba aqui Porra, 0-7, né? Tá contando o que aí? Não dá nem dano Não dá nem puxeiro, mano Ai, meu Deus Vamos ver isso aqui Não, não é possível, senhor Me ajuda Mano, o bagulho dela Pra mim não apareceu Esse quadrado no chão aí Pra ver onde ia cair Ah, tá de hack ela Ela não tem o que fazer Pra chegar perto do Ryzen Pô, cheguei perto do Ryzen Deve dar um W Meu amor Escuta o cara que a gente mata É esse aqui Ó, a gente mata ela hoje Ó lá Matar ela eu vou ficar rico Eu quero matar esse aqui também Caraca, tinha um Jarvan aqui Boa, boa Nossa Nossa Vai, tem um EZ aí Tem um EZ aí Matou Excelente, excelente Agora corre Caraca, mano Matei a Bilaô, ele é Na moral Estou rico Luta aí lá pra base Passa no meio dele aí É, eu ia lutar Mas daí ele vai passar Vai, passa a batida Você tem coragem não? Ó, o NB aí, galera Tem coragem de jogar dia Tem coragem de lutar? Nossa É, o NB aí Que lê uma nega Toda gente É Nossa, mais dado É, se tivesse ultado Eu tava na base Pelo menos Segurança da nossa base Ele tá um nível Na minha frente Como é que eles estão Fui mesmo? Aqui tá forte Praticamente Eu sou É, eu não tô fraco não Mas é que eu morri muito Tem como fazer nada Com ele aqui Não Não, não tem que fazer Zone aqui Tem que fazer não Eita, não Me corre Nossa Olha que ela curou A galinha que sobrou Coitado Cara, eu tenho ult Mano Ai meu Deus Morreu? 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 Morreu, morreu Corra aqui no vídeo Gastou o que? Mata ela, mata ela, mata ela Ah Mata ela, galera Eu corro de um minho na frente Vé Mata ela Você vai Do outro lado Caralho O que foi Usou o que de ladinho Mano É, velho Meu Deus do céu Mano Ele se rise Mano Cada que é dele Mano Passa na barra Passa na barra Passa na barra Mano Mano Do céu Eu não creio Isso Mano Cada que do Rise É um Kamehameha Na moral Sem brincadeira Sem exagero Essa barreira Do Yas Na moral Tá furada A magia Tão passando Caralho Que porra é essa? Ó o Baron lá, galera Ó o rapaz Aqui, socorro Meu Deus Corre Vai Yas Vai Yas Vai Yas Cê criou Cê criou Cê mata Ele deveria ter feito o Hunan Cara Ai meu Deus Meu Deus Que isso Eu sou da AK Velho Meu Ele realmente Só tá Pra aqui Caralho Ah o Yato Pegou a kill Ai Que? Não, não O Yato pegou a kill Não, não, não Não sei Ele tá perto De cara Pega fogo Esse elemento De fogo Tá muito bravo Ó o bot lá Caralho Tem que ser um de presente Pelo menos a gente fizeram o Baron Meu Deus Morre aí Não, morre aí Não, morre aí Não Tá chegando Vou pegar o mid Tem um monte de mina Na nossa torre Deu zonha Mano É É Tô de ult Pior que eu tenho limite Na base Tem limite Tem limite Na base Peraí 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 Preparem-se Eu não sei Pra tentar pegar a jungle Caralho Eu vou lá Matar esse Ryzen Mano Moro Eu vou lá também O cara tem um rabadão Um abraço de Seraph E 10 stack Não, só não pode deixar ele chegar perto O problema é que você tem que chegar perto Qual o que tem o Yato Chega com a barreira pra trás Aqui, mano Eu não sei Cara Por que ele faz Ele é a quinta vez Que ele faz isso É só jogar pra frente Olha Por que ele tá jogando a barreira Pra Oh, louco Tá no ruim, né Travou Travou Aí Cara, o cara fez barro Morreu, eu percebo Oh, louco Peguei uma aqui Agora a gente ganhou Meu Deus Tô voltando, galera Tô voltando Mano, os cara pegou o barro Literalmente Pensei pra bom Que bom, pai Cada dia fica pior Essa porra Bora, galera Pega o Ryzen aí, mano Cadê a galera? Quem vai na frente? Vai, você criou, cara Oh, criou Tem que educar Criou tem que educar, mano Pode largar assim Na mão dos outros, não Não Não, seu Z tá com 5 de HP Tem que ver a gente já pegou O Kai de choque Peguei, peguei É o HP do cara aqui, rapaziada Mata ele Tá bom, tá bom É só jogar no Kai Tipo, ele não pega Ih, rapaz Acho que eu não morri não Mas é só pra garantir Rise, rise, rise Sem flash Tô no B Tá daí, macias Tô saindo Nossa Vai dar muita merda isso aí, mano Eu não tô aí, não Matei o Lux Tô forte Correto, correto Vai, atua Matei, matei, matei Socorro, socorro Boa, boa, boa Ai daí, menino desgraçado Meu Deus, será que eu matou ela com essa vida? Sei lá, se não tomar o E dela Nem eu, nem você Boa Tô tentando bater o máximo que eu consigo aqui pra curar, mano Tenta beitar o E dela Aí, ó Aí, beitou, beitou Poxa, cancelou Quê? Cancelou, velho Ah, ela nem acertou as paradas Me matou Meu Deus Ah, assolado Minha filha da puta Calma, Hunan Que que eu faço agora? Isso que eu faço Malho congelado depois? Pô, talvez funcione, né? Verdade Não Tem que ser alguma cor de MR, mano Pô, tem um Rise lá cabuloso, mano É, vou fazer Banshee aqui Resistência mágica Cara, vou meter um semblante, na moral, galera Eu tô de limite E tô de rede destruído Meteu um semblante MR, tem a Lux for AP Rise for AP Ó o Yasso, ó o Yasso Vai, gameplay Yasso A barreira depois Nossa Nossa, ó o quezinho Nossa Socorre só Sai daí, pelo amor de Deus Cara, com todo respeito Eu nunca vi um Yasso pior que esse Eu nunca vi, mas na moral Não, ele não sabe o que as skills dele faz Não, não Tá com delay, tá com lag Deve tá com send ping Tem que dar essa desculpa, pô Tem que meter algumas desculpas Não pode só deixar à toa Alguém me ajuda, alguém me ajuda Pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá Ó, salvei, hein Oita, o cara é a segunda vez que ele tenta me matar Porra, é o Kaito, irmão Tu acha que eu não Kaito? Tu acha que eu não Kaito, irmão? Cai, tá esse delay aí agora Cadê? Deixa ela vir É que eu tô sem Tô indo, tô indo, tô indo Parece que ela não é bom de delay não, mano Tá sem ela Acho que eu não sei Três segundinhos Morreu, morreu Ai, meu Deus Quase Nossa Que barreira linda, moleque Ah, fiquei emocionado agora Agora eu fiquei Empolguei Empolguei com essa barreira aí Empolguei Full life, mano Bora, vai Ulta, ulta no Minion, pelo menos Mano, a gente só tá segurando o jogo até os caras fazerem barão e ganhar o jogo É, até eles vêm todo mundo junto, né? Porque toda hora vem, tipo, o Ryze aí lá, o E-Separado Nossa, foi por muito pouco, eu não fugi Tá, eu tô gigante, só falta um item, mano Esse é Blunt aqui que vai me ajudar A gente sai quando estou voltando, hein, galera A gente tem 1 minuto e 34 pra tentar ganhar o jogo Depois deles dá um GG Tem Red aí, mano, será? E a Z tava aí, né A Z tá de Red, deve ter não, mano Acho que é querer muito ter um Red ali Canhão, pô, o Canhão não vai me ajudar, galera Porque... Deve ter o Art, mano Um hit só, cara Não é um hit de Kate Isso aqui é um hit de Kennen Nem dado muito dano no primeiro hit Vou fazer semblante Vai me ajudar no Life Shield Caralho, o Ryze tá 18 já, hein Isso aí, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, velho? O Vales morrer, mano Aí eu falei Tô sem o... Ah... Aí eu falei 30 anos ainda, hein, pelo amor de Deus É o que eu tenho ult, mas eu tô sem flash, tá? Ô, galera Pega ele aí, galera Caraca, passou tudo de uma vez, moço Moleque, eu nem sei o que aconteceu, moleque Na moral, tinha a zona, mas pra mim não ia morrer, não Se for nada, morri Se morrer, acabou Não, tô vivo Tô morto Pô, nem deu pra fazer o semblante Caralho, mano Será que acabou? Claro que acabou, pô 70 segundos pra eu voltar Nossa, eu morri na Name, mano Ué, um x4 Vai Name, vai Name, vai Name Mete aquela gameplay Sola 1 Nossa senhora Dois habilidades Flash É que Acabou Vai, ass, vai, moleque É a barreira dele, como vem Nossa, eu nem como Meu Deus Senhora, não tem como Caralho Você lá sabe Eu tenho que as peças do PC hoje Ele tá meio lagado Tá lagado, né Ele trocou a peça do PC E o ping subiu Eu tenho que as peças do PC Eu tenho que as peças do PC